Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e hoje vamos falar a respeito de algo que está acontecendo que eu tenho que deixar bem claro, isso é um rumor mas a gente com um pouquinho de experiência nesse mercado de criptomoedas, nesse mercado recentemente novo a gente já viu que vários rumores e inclusive a maior parte dos rumores se tornaram realidade grande exemplo disso foi a moeda do Facebook que no fim das contas ela não foi para frente não vingou por questões estatais, por questões burocráticas, por questões absurdas mas os rumores estavam certos e desde o início a gente fez a cobertura tudo porque eu sempre acredito que aquilo era uma coisa plenamente possível e isso era um evento que poderia impulsionar o mercado das criptomoedas num contexto geral e isso serviu de exemplo para várias empresas que são, digamos assim, do meio tradicional e pretendem adentrar o meio das criptomoedas e dessa vez, a bola da vez agora é o Paypal e por que eu digo isso? porque já faz um tempinho aí que estão surgindo alguns rumores sobre a entrada do Paypal no universo das criptomoedas e veja bem que informações relativas a criptomoedas citando o nome Paypal até pela própria instituição é uma coisa que está rolando lá desde 2013 para 2014 o Paypal chegou a fazer parceria aí com a BitPay, a Coinbase e com a GoCoin para terceirizar a questão do serviço de criptomoedas mas até então era algo que estava externo à plataforma você terceirizou o serviço ou seja, você processa todo tipo de possibilidades de pagamento é uma empresa gigante com bastante influência, tudo mas o Bitcoin não chegou a entrar ela contratou uma empresa para quando tiver essa parada de Bitcoin, cripto ele é que resolve ele é que resolve e o que o pessoal está esperando por enquanto e começou a se tornar um rumor bem forte agora supostos funcionários aí que estão ligados com o Paypal mas ao mesmo tempo não mostram a cara estão falando que a coisa está muito bem encaminhada pessoal e o Paypal inclusive é oficial, isso é coisa oficial, não é boato ele lançou aí a busca pela contratação de especialistas em blockchain que até então muita gente achava que poderia dizer alguma coisa mas a gente já percebeu que não diz nada porque a blockchain não necessariamente resulta na utilização de criptomoedas mas a contratação exige especialistas em criptomoedas então o que a gente tem visto até o momento é conforme vão passando os responsáveis pelo Paypal o CEO, o presidente que seja, eu acredito que é CEO o termo que eles usam lá aliás, a certeza é CEO começou lá no David Marcos agora eu não lembro o nome do CEO atual será que é o John Wynne? enfim mas, enfim de acordo com a especulação que o Stephen O'Neill que inclusive está até publicada lá no Cointelegraph vou deixar o link aí para vocês lerem a matéria completa a coisa está muito bem encaminhada e a grande questão disso tudo e por que eu falei isso tudo? é o seguinte Paypal entrou começou a mexer com criptomoeda parceiro, a Paypal é uma empresa gigantesca é uma empresa assim que tem um impacto muito grande no mercado eu não vou dizer que é a mesma coisa que a Visa e que a Mastercard mas está quase ali então no momento que entrar parceiro, ó mercado de criptomoedas vai lá nas alturas só que até então a gente tem boatos a gente tem análises dizendo que isso é algo plenamente possível a gente tem contratação de especialistas mas não significa necessariamente que o Paypal vai mergulhar de cabeça nessa situação toda o que pode acontecer é algo similar ao que aconteceu o Facebook o Facebook foi encabeçar um projeto extremamente revolucionário para o que a gente está vivendo até agora que é uma empresa do mercado tradicional é metendo o pé na porta e falando criptomoeda vou trazer minha criptomoeda vai bater de frente com dólar com euro com a parada toda e daí entrou com muita força e agrediu os ouvidos estatais os olhos estatais e claro que a gente ficou feliz por essa agressão só que o problema é que o Estado ele não está aí para representar os interesses daqueles que o elegeram o Estado ele está aí para fazer girar sua própria engrenagem suja e enferrujada por quê? se você for perguntar para as pessoas você é a favor de uso de criptomoedas não estou perguntando se a pessoa usaria perguntando para as pessoas se elas são a favor de liberar o uso das criptomoedas e exclui aqueles que são ignorantes quanto ao assunto pergunto para o cara que entende se ele é a favor de liberar óbvio que as pessoas não vão falar assim ah, a pior das hipóteses se questionasse os eleitores americanos ou os brasileiros ou a nível mundial a pior das hipóteses a melhor seria nossa, eu quero que isso aconteça e a pior das hipóteses não vai nem ser a pessoa falando assim não vai ser assim olha eu acho que eu não usaria mas eu penso que deve liberar sim a pessoa faz o que ela quer então as decisões que o estado tem tomado não são de fato representam de fato não representam o interesse das pessoas então as pessoas estão clamando pelo uso de criptomoedas existe ainda a questão de países que nem todo mundo tem acesso a serviços bancários por conta de uma série de burocracias por conta de questões sociais por conta da pobreza e tudo e nesses cenários as criptomoedas estão adentrando e abraçando um público que não consegue ter acesso a certo a todo esse sistema é do dinheiro relacionado a moeda fiduciária e tudo e é meio que assim você não quer esse pessoal então a gente quer é mais ou menos isso que está acontecendo em relação às criptomoedas e o que eu posso dizer para vocês é o Paypal ele não vai meter o pé na porta para tentar chocar para tentar é fazer a mudança mundial ele vai fazer isso de uma se ele fizer e tudo indica que ele vai fazer ele vai fazer através de uma mudança gradual né você pode falar assim ah o Paypal ele vai lançar uma criptomoeda no mínimo estudando o assunto e planos para isso ele tem se ele vai botar os planos em ação já é outra história por quê? porque o que a gente aprendeu com o Facebook que a gente tem que ir comendo pelas bordas a gente tem que ir com calma não adianta a gente querer esperar que todo mundo te apoie quanto a isso pô a Uber Mastercard Visa o pessoal todo estava apoiando o Facebook só que apoiando no sentido assim a gente é a favor mas ah beleza a gente precisa que você lute a favor não não então é um tipo de objetivo que as empresas não estão dispostas a lutar por ele porém estão plenamente dispostas a usufruir dos benefícios que esses objetivos vão trazer aí para a humanidade e tudo isso no meio de algo que eu já estou falando faz um tempinho que na verdade muita gente já está falando que é o reset econômico mundial e aliás reset em vários aspectos como eu já falei em outro vídeo o padrão de família já não é o mesmo o padrão do que se olha como sociedade já não é o mesmo o padrão econômico o que é economia o que é dinheiro também já não é o mesmo e tudo acontece de maneira gradual você não vê um impacto profundo uma mudança de dólar desvalorizou 50% em um dia cara eu acredito que dificilmente isso vai acontecer pelo menos não por causas já previstas isso aconteceria se pum estourou uma guerra louca e pá sei lá alguma coisa The Walking Dead daí beleza daí você vê uma mudança brusca e lá você vê nem o Corona conseguiu fazer uma mudança pauleira nessa situação não é qualquer outra coisa menor do que ele que vai conseguir mudar essa história ou uma empresa mesmo que seja o Paypal Visa Mastercard Facebook então a gente vai ver uma mudança sim é um reset a nível mundial porém é um reset a nível gradual então você mandou o computador reiniciar beleza então para o computador reiniciar como que é você não vai apertar aquele botão de reiniciar automaticamente do computador que ele pum desliga e começa tudo de novo não você vai fazer através da programação do software você vai lá clica no menu iniciar daí você vai abrir as opções daí você clica em reiniciar daí ele pergunta tem certeza que deseja reiniciar você põe sim daí o que acontece ele vai fechando todos os aplicativos fechou desligou aí ele inicia de novo então tem muita gente achando que esse reset vai ser um negócio numa paulada instantaneamente e isso não é o que vai acontecer de fato é algo que tem acelerado passou por um processo de aceleração nos últimos no último semestre praticamente mas não é algo que vai acontecer de imediato a não ser que tenha uma catástrofe chegou a inversão do campo magnético da terra que estragou 90% de todos os nossos equipamentos eletrônicos os satélites caíram mas fora isso não vai ter um reset imediato e a gente conta que a longo prazo a médio a longo prazo as empresas privadas comecem a aderir as criptomoedas lançar as suas próprias criptomoedas que não vão ser bem criptomoedas mas é aquela coisa a gente não é bem aquilo mas a gente chama como aquilo não vai ser criptomoeda porque não vai ser descentralizado mas vai existir uma certa uma parcial descentralização chamemos assim como por exemplo a estelar a maior vamos pegar o exemplo da xrp porque eu tenho maior propriedade para falar sobre isso 80% do todo xrp que existe no mundo 70% 80% é centralizado nas 100 maiores carteiras do mundo então é descentralizado é mais ou menos então é o que vai acontecer em relação às empresas e isso tudo empurra as criptomoedas num contexto geral para cima com isso acontecendo quem está fazendo hold vai passar na frente de quem faz trade o cara vai estourar então se você tem oportunidade de utilizar criptomoedas guardar algumas criptomoedas isso talvez seja algo que te faça não só ganhar dinheiro mas te faça rico a médio e longo prazo mas é que está